Eu considero como o primeiro amor da minha vida Ou o segundo, depois da minha mãe Eu não sou o seu amor da sua vida Ou seja, ele tem que revelar um segredo pra você Que mulher nenhuma aceita Mulher nenhuma aceita, já vou avisar Aceita, doutor? Não, não aceita não Não aceita Já vou te antecipar Ele quer casar com você? Quer Pelo menos o que ele disse, a produção Agora Depois do que ele revelar pra você, eu Você vai ter que amar muito ele Pra aceitar o que tá aqui dentro Tome como base esse casamento Da dona Do seu Pedro E também Da dona Irene Olha o que tá dentro dessa Você quer saber o que tá dentro dessa caixa? Quero Você quer? Quero realmente saber É? Então vamos abrir, pode abrir Marquinho É um presente pra mim? É um presente? Você vai ver que é presente Ó, vou dizer uma coisa pra você Você tá pensando que é brincadeira, né? Você tá rindo, tá pensando que é brincadeira Você tá pensando que é brincadeira Você tá pensando que é brincadeira Então tá bom Então vamos mostrar aqui Então vamos ver se você vai rir Quando eu abrir essa caixa Uma coisa eu te garanto Nenhuma mulher quer um presente desse E você vai pensar duas vezes se casa ou não Isso eu já te garanto Eu tô achando que é um presente pra mim Você acha que é um presente? É um presente pra mim? Também Ah, é um presente? Se ela quiser Vai ser um presente pra ela também Tá bom, então vamos revelar agora É isso aqui Sabe o que é isso aqui? É o ursinho Conta pra ela Então, esse aqui é o Francisco Por que Francisco? Quem é Francisco? Ele Por que Francisco? Porque ele dorme comigo todo dia Porque você nunca tá perto, amor Sua mãe nunca deixa você ir lá pra casa Nunca deixa você ficar comigo Mentira Eu não acredito É o seguinte Ele Você disse que casa Mas tem que dormir com o ursinho Isso No meio do casal o ursinho No meio Não Eu não gosto de urso Eu odeio urso Grande brincadeira, né? Olha que presentão que você tá recebendo no casamento Não gosto Não gosto de urso Esse urso não Eu tenho alergia de urso Odeio urso Você na casada com seu marido No meio do casal Um ursinho Não gosto de urso Eu tenho alergia de urso Se ele colocar isso na minha cama Eu vou rasgar esse urso Amor, você não me ama? Amo, mas o urso não Eu não gosto de urso Doutor, e aí? Então, na realidade Ele tem uma afeição muito grande por esse bichinho Por isso que ele dorme com ele O que é isso? Tem uma afeição Ele gosta muito do bichinho Na verdade ele tem uma carência afetiva grande E esse bichinho acaba preenchendo essa carência dele Entendeu? Mas ele vai casar Eu sei Mas ele diz que vai casar Mas o senhor acha normal do bichinho? Ele tá no meio do casal o ursinho Eu acredito que convivendo com ela diariamente Ele acabe abandonando o bicho Porque aí ele vai ter o amor dela Ele vai ter o afeto dela Mas tem que fazer uma terapia Também tem que fazer terapia Lógico Mas o senhor acha normal uma pessoa casar com urso? Não, normal casar com urso não é Por isso que eu tô falando pra você É bem provável que ele deixe Comigo ele não vai casar mais Ou ele vai escolher Ou é eu ou é o urso Aí é uma questão de você Não falei Se a pessoa que era brincadeira Aí ó Casamento Eu falei que alguma mulher aceita no casamento Na hora de... Se ele colocar insurda Tá o casal ali na cama De repente no meio do casal O ursinho todo dia Se ele colocar insurda Isso é normal, gente? É normal pro casamento? Não Ah, bom É normal Eu tô maluco Eu sou da moda antiga, então Pra mim na minha cama Casado só dorme a minha mulher E depois Você tá falando da minha vida, viu? O outro quer dormir com o urso aqui, ó Mas o Francisco Ele tá comigo há mais de três anos Então eu não largo ele Não, não vou viver com você Com esse urso Amor, a gente já comprou tudo, amor A gente já tá quase com a casa toda montada Você vai fazer isso comigo? Vai me abandonar? Vou, vou fazer Eu não gosto de urso Isso aí é uma palhaçada Mas se não fosse o urso Se fosse outro bichinho Nenhum Eu não gosto de urso Não, mas se fosse outro bichinho De peluça no meio da cama Se fosse o urso Não, também não quero Nenhum bicho na minha cama Ah, amor Eu não quero 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 Você não tem carinho pela sua avó Pelo seu avô Como você vem falar do meu ursinho Sendo que você tá se metendo No meu relacionamento com a minha mulher E que a gente já vai casar daqui uns dias O que você quer falar? Vai, ela não quer vai não casar com você Você é casada? Casar com os grafos Você tem filho? Não Depois ele vai casar com o urso Nem quero Você não ama nem a você mesmo Por que você tá falando do meu ursinho e da minha mulher? Ai, meu ursinho Ai, vira homem Meu, eu sou homem, mano Com esse ursinho aí O que o urso tem a ver? Mas o que o urso tem a ver na sexualidade de um homem? Pelo amor de Deus Maiara, o que é isso? O que o urso tem a ver na sexualidade de um homem? Vai embora com o seu urso que você perdeu a mulher Você nem um animal você ama Nem os passarinhos você ama Amor, fica comigo Agora você vai ficar curso Porque eu vou sair Amor, fica comigo, eu te amo Vou procurar uma outra pessoa Vou me ver com outra pessoa Por favor, amor, eu te amo Não quero mais saber Felizmente acabou Agora você vai ver essa vida curso Você vai ter me curso E assim vai ser melhor pra você Não, amor Porque você não vai deixar o urso pra ficar comigo Por causa de um urso que você vai me largar Vai largar todo o nosso amor Vou, vou Tudo que a gente viveu juntos Todos os nossos passeios As nossas viagens Tudo Acabou Você vai me largar? Vou Não me larga não Vou largar você sim Eu te amo Porque isso é uma palhaçada Vim aqui, você pegar Falar que tem um urso Que dorme com o urso Eu te amo O mesmo tanto que eu amo o Francisco O meu urso Não O urso tem nome? Francisco 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 É porque na verdade eu ganhei o Francisco do meu pai Que já faleceu Então eu guardo ele com muito carinho Morreu, morreu, menino Seu pai já morreu faz tempo Mas é meu pai Mas já morreu Se o seu você não tem Não tem Mas o meu eu tive muito carinho por ele Amo ele até hoje Por mais que não esteja comigo E te amo, amor E eu amo o Francisco também Você ama o Francisco Você vai ficar com o Francisco Vamos viver uma vida Eu, você e ele Normal Com mais amor Não Porque se você for dar o ouvido a terceiro Você vai me abandonar realmente Eu não quero isso É realmente o que eu quero Aline, você vai desistir do casamento por causa do urso Vou, vou desistir, João E por isso Porque hoje foi só o urso Imagine o que ele não fez, né Com outras coisas Ai, eu já não posso saber Ele só revelou sobre o urso Você não consegue dormir sem o urso? Não Não consegue? Não Se não tiver ele na cama Eu não consigo Essa é a realidade Eu procuro ele na cama Às vezes ele não tá na cama Às vezes ele tem que ter caído no chão Eu vou atrás dele Pego ele Põe em cima da cama Abraço ele E você Você ama a sua noiva Vai e quer casar com ela Sim Vai pedir ela em casamento Mas Casa, mas o urso tem que estar junto Sim Na cama à noite Sim Aline, aí a decisão é sua Eu não Eu tô muito triste Nossa, tô decepcionada Você é muito trouxa Não é trouxa, não É trouxa, sim Trouxa, não Você é trocada pelo urso Trouxa, não Me mata logo também, minha filha Imagina Não fala assim Não fala assim Ele prefere o Francisco do que ela Na verdade eu prefiro Você Aline Só que eu não consigo largar ele Então Então agora você vai ficar com o urso Imagina Imagina Porque na verdade Quem eu vou beijar? Quem vai me dar carinho? Você vai beijar o urso Você vai beijar o urso Quem vai conversar comigo quando eu precisar? O Francisco O Francisco Assim Eu confio muito em você Te amo Tudo Isso porque Só que assim Eu esperava mais você Você ama ela mesmo? Sim Fala assim Eu amo Quero ver se você consegue repetir Eu amo Eu amo A minha noiva A minha noiva Eu serei incapaz de traí-la Eu serei incapaz de traí-la Mas quero dormir Mas quero dormir Com o Francisco Com o Francisco É isso? Isso Então você vai largar sua moia por causa do urso Na verdade Olha Eu acho que Se você ama realmente a sua noiva Como você está falando Você consegue sim abandonar o urso Por que você não experimenta? Então na verdade é assim No começo Assim Imediatamente Creio que não Ele disse que recebeu do pai que faleceu Talvez é uma memória Eu não entendo de psicologia Mas Sim, mas não é jogar o urso fora Veja bem Ele poderia deixar o urso Sei lá Num quarto Ou deixar o urso Numa bobília qualquer E dormir só com a esposa Com a moiva Então, doutor Na verdade funciona assim No começo Talvez eu não consiga mais Ao decorrer do tempo Eu consigo aguardar Mas vai ter que aguentar Aline O urso inteiro Ele tem que fazer Ele tem que fazer um tratamento Procurar um psicólogo Porque isso Está indo do lado dele Sim, sim É o caso de fazer um tratamento mesmo Leva ele na sua clínica É porque a coisa A solução Não ocorre rapidamente Entendeu? É um processo Entendeu? A cura O tratamento Nesse caso É um processo Que pode demorar um Dois meses Se você tiver um pouco de paciência Ele está dizendo aqui Que provavelmente Ele consiga Largar o urso Para ficar só com você É o correto mesmo É Bom É o seguinte Eu acho que você tem que pensar Pensa Analisa Vê se é isso que você quer E conversa Com a sua família Conversa com ele E vamos ver o que dá Vai por aqui Dá um beijinho Fica com Deus Agora também Vai jogar o casamento fora De uma coisa que pode ser Curado E você Me parece um bom rapaz Me parece um cara legal Eu acho que tem que ter Consciência Tá aí o doutor Se você quiser fazer uma terapia Com o doutor E está à disposição Tá bom? Fica com Deus Ai, ai, ai